Música Ora viva pessoal aqui é Amazing Movie TV Estamos no programa grande estreia Hoje no programa grande estreia Nós te vai até França, Nice Nós te vai falar no garim Mas Gilson Silva Música Antes de começar o vídeo Vou pedir que inscreve no canal Aqui embaixo Vermelho, tá aqui, não é? Clica aí, e depois tem um sininho Pra baixo, chato, né? Mas pronto, clica no sininho E assim vais receber sempre os novos vídeos Do canal Amazing Movie TV Obrigado, Gilson Silva Música Música Agora viva pessoal aqui é Amazing Movie TV Estamos no programa grande estreia Gilson, minha broda Eu vou gostar Fiz, eu vou gostar Gerson, eu sabia que eu tenho um álbum que eu sei há pouco tempo Mas não falo daquele álbum Eu queria para o povo contar Bom público, nosso público, um bocadinho Tipo história De onde que tudo começa Não falo exatamente de Gilson, aquela ligação Sim, eu não falo de uma bocadinha de fichar Mas... O percurso, cada dia eu estava na casa Eu vivo música, assim eu Sim, eu não falo de rádio Eu quero rádio de fogo Que eu falo de mosteiro Eu vi a que eu tinha uma música que eu passava Tu entrava no meu chão Tinha na rádio em pequenos Tinha na rádio em pequenos O tempo ainda era uma gatinha Eu não estava indo longe Longe do sonho, na realidade Daí aquela música Eu passava de uma música Eu lembro que o tempo tinha de ter sucesso A música passava na top Depois, no começo eu tolho música Mas eu tinha música na casa Para me falar para morrer Então eu vi música de Gil, música de Beto Música de artista também Assim eu vou chorar Mas um gatinha percurso Para um favo sonho Um dia para ser música para morrer É uma música que estava vendo por tempo O campo era pequeno Estava tocando na lata Acima de tudo Normalmente Tudo artista no início de suas carreiras Aliás, início Quando são crianças Estava tocando na lata Me tem mim fazer jovens Só que minha família Estava a amiga e diz Chico, você está fazendo muito barulho Até tinha que fazer um viola De madeira Para não tocar E sabe, tombo Você vem na música Enquanto toca Mas um pouco de barulho É música Mas a primeira música que eu vou gravar Mais ou menos foi aqui África, mais ou menos Foi no ano de 2000 Em dia, ano de 2000 Em 2002, ainda vinha a primeira música Que é Destino Cruel Para fazer La França Mais um amigo Você só fica consciente Que você está feliz com o gol E você está feliz com o gol É amor de boa vida Cada vez que te ta te ta É aquele som de lãngu Quando gravar aquela canção Para um monte assim Eu gostava de fazer Para testar uma coisa Grava aquela música E depois Começa a te sentir paixão para a música Então começa a trabalhar Jamais um bocadinho Para puxar para a música Conseguir pôr ele dentro do poço Você vai achar isso Você vai ver E dez vezes Lick integrado A minha álbum E Um sabe já não tem algum conhecimento Algo tem um gajo Que tem grande moral E tem um gajo De melhor que o que Que diz aquele gajo Lá E tá Pai E tá Vai até Vem da parede O pai Por que estamos a fazer Boa álbum O álbum Você é na qual ano Mais ou menos Entraram nos Estados Unidos E em Alcos Em 2015 2016 E fazer CD DVD Sim, exatamente É um procurso Que não trabalhe a mim só Para morrer É que é fácil Para morrer Travágio Casa Casa Travágio Estúdio De noite É um esforço Que deixa o público Que está saindo Que você pode fazer Ou Um caminhar A tua caminhar Para morrer Música Para o espaço Eu posso Eu posso Aqui Bota luta Para um lado Outra luta Para outro Pós canto Que me descubro Paixão para a música Mesmo de quem chega De trabalho Se uma coisa Que é ginásio Que eu gosto Bota a cor Você terás Naquele álbum Que as músicas Você trabalha Naquele produtora Que trabalha Naquele álbum Minhas músicas Foi Primeiro Trabalhava Com Capizona Que está saindo Na França Que é minha produtora Que não Não vem Concha na França Não começa A trocar Diálogo Não vai ser Nas casas Não começa A ter Hoje A música Depois Não começa A ter Trabalho Depois Que O vídeo Clip Mas o que que faz o vídeo Clip Amizinho Vebó Aqui Depois O grego Trabalho Com o Maica Monteiro Que é Minha grande Meu amigo Também Boa Também Igual Depois Tem Namas O que Fazer Tio Coisas Então Tá bom Então Lembra Há tempos Também No No Videoclip Do No Do 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 Depois de atraso, não fazemos mais do assim. Mãe de minha vida ou Mãe de minha sonho? Eu propuse uma música que começa a trabalhar no mundo exterior, o que está fazendo, o que está fazendo. Você está com uma história de uma mulher. Ela gosta de mulher, depois... Ela fala que ela é Mãe de minha sonho. O título de música é Mãe de minha sonho. Uma mulher que ela dá para ele, ela luta para ele. Ela luta para ele, ela luta para ele. Mãe de minha sonho 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 O vídeo fica bonito, eu gosto de aquele vídeo-clip. Onde espera uma boca da ponta levanta à madrugada, o que é esse para o filme, a boca da boca, olha que amanhã, para amanhã é só a mancha. Não é questão de trabalho, o trabalho de escolha, não, tinha até uma hora, para o trabalho, para ser sãs ou setores, aquela hora tem que ter. Foi bom não acordar à madrugada. Apanhava o que? 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 O que? O que é o que agora? O que é a sua noite? O que é que qual é a sua noite? O que é a sua noite? O que é a sua noite? No futuro está aí. Vou trabalhar aqui a fazer melhor. Hoje, eu vou explorar muito. A minha sonha vai longe, eu gosto de persas. Se o que se mata farsa, se o que aperta, se o que está fazendo um buraco. E ainda está na fase, além de música, tem a trabalho. Gerson, mas eu vou te definir com a pessoa, contar mais um bocadinho de bom som. Você vê que é uma pessoa meio tímida, né? Mas conta o nosso público um bocadinho de bom. Exatamente. Como é que ela é tímida? Eu gostaria de estar em um lugar de preservar, mas hoje com música me dá mais um bocadinho para morrer. Eu comecei a estar com um público diferente, uma boa vista com um público diferente, uma redução com um público diferente, um afogo com um público diferente. Lisboa, França, é que é igual. Mas hoje, graças a Deus, não é aquele alguém que é um bocadinho simples. O político é um amigo, pediu um conselho, uma ajuda, não sei se posso, então eu dou um bom conselho, nunca entrou, mandou para um caminho para trabalhar. Mas na parte, você vai ficar tímido também na parte? Não, na parte, eu vou ficar com um bocadinho diferente, morar aqui, entra no parque, um público na minha frente, é uma coisa que está fazendo alegria para mim, para morrer. Não está crescendo na frente com os públicos para me compartilhar o que eu vi, se está sentindo ou quem está fazendo isso. A mim também é um bocadinho tímido, sabe que é um bocadinho tímido? Mas a mim está aqui, subindo no parque, pronto. Está pensando se dentro da minha casa. Sim, sim, mas está sentindo um outro mundo na parte. Não, mas quem é tímido, está chegando no parque. Está sentindo um outro mundo, exatamente, uma coisa diferente. Bom, eu tenho um novo single do Sei Já, não é? Sim, não está no trabalho, cada dia, você está fazendo por melhor, agora sim. Não tem novas músicas do Sei Já, não tem novas músicas para vencer, tenho trabalho também com o Michael Monteiro, que também faz um novo projeto, tenho ideia de que em 2020, eu tenho um segundo álbum, sei, para melhor, não é? Fica atento, entre Carmeza e Libra, próximo mês, vou também olhar novo videoclipe, nova música, o Michael Gerson Silva, tudo vai gostar de certeza. Gerson, vou te jogar a fim deste programa, grande estreia, obrigado, por aceitar, nos convidar, obrigado, por estarem a nós. Agora, uma mensagem no final do público. Minha mensagem, exatamente, que ainda foi público, ainda foi muito obrigado, como é aquele, minha última, recente single, que entrou, que faz quatro, cinco meses, não tinge um, uma resposta positiva, minha parte, que eu morro sempre, que nós damos aquele apoio, que eu mostro que a realidade, nunca desiste, e luto com um sonho, e o quarto trago da nós, muito, muito obrigado, que nós fiquem atentos, que eu morro brevemente, tendo mais trabalho que você está vendo, e também, a sana trabalho para melhor, para que surpreende a nós, que eu pus a ser melhor. que eu morro depois, que eu pedi, e que eu morro em tu, minhas corações, de espalho, oi, 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 oi. Estudo. O, ah, ah, oh, ah, oh, oh, ah